Por volta das 10 horas da manhã, o secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, chegou de surpresa ao Batalhão de Niterói. Ele se reuniu com o comandante da unidade para discutir a nova estratégia de policiamento adotada no município. E agora o que a gente espera é alguns dias para poder fazer uma leitura criteriosa, objetiva, dos resultados que porventura a aplicação desse recurso foi dada. O 12º Batalhão recebeu na semana passada o reforço de 122 policiais que fazem o patrulhamento da região com o apoio de 22 viaturas e de 44 motociclistas do Batalhão de Choque. Ontem, outros 200 PMs começaram a chegar para aumentar ainda mais o efetivo nas ruas. Outra medida para conter a violência na cidade é a criação de duas companhias destacadas, que serão implantadas em locais estratégicos. Durante a manhã, 30 homens do choque fizeram uma operação no Morro do Preventório, na região oceânica de Niterói. O objetivo da incursão era apreender drogas e armas. Os policiais ocuparam os principais acessos à comunidade e revistaram moradores. O morro é apontado como um dos principais destinos de traficantes que fugiram durante a pacificação de comunidades na capital. Por isso, até a próxima segunda-feira, a comunidade deve receber um posto de comando móvel da Polícia Militar. O Disque Denúncia constatou um aumento de 1.400% no número de denúncias ligadas ao tráfico na favela. Em todo o ano de 2010, foram 18 ligações. E só este ano, já são 272. Onde houver uma área que necessite de uma presença maior do comando do batalhão, para lá nós vamos jogar. Escolhemos o Preventório, porque o Preventório tem um número de denúncias elevado relativo à ação de marginais da lei, que estariam portando forte armamento, inclusive fuzis. Então, por isso, escolhemos a área do Preventório. O comandante disse que está estudando o local para a implantação de uma unidade da cavalaria da PM. As ações tendem a diminuir a insegurança dos moradores do município. Pelo menos 10 pessoas morreram vítimas da violência na cidade nos últimos meses. Damiano, você acha que o policiamento aumentou aqui em Niterói? Não, não. Está bravo mesmo. Está faltando policial? Está, está. A violência de hoje em dia está muito grande, entendeu? O que acontece? Você hoje tirar um bandido da rua, entra 3, 5. O que acontece? Então, nunca vai ser o suficiente. No fim do mês passado, um médico de 65 anos foi assassinado a tiros na porta de casa. O suspeito de ter efetuado o disparo é o Wallace Fontes Quintanilha, conhecido como PQD, que está foragido.